Nossas articulações possuem uma capacidade natural de reparação através da produção de campos eletromagnéticos gerados pelo movimento. Quando ocorre a diminuição desta capacidade em consequência de algum dano articular ou mesmo pelo fator idade, teremos um círculo vicioso. A artrose piora. O paciente passa a movimentar a articulação cada vez menos devido à dor ou à limitação articular. Em consequência, a geração do campo magnético vai diminuindo e sua capacidade em reparar as cartilagens fica cada vez menor. Boa notícia é que existe uma tecnologia capaz de estimular a produção de colágeno pelas articulações e, consequentemente, a produção de cartilagem nova. O tratamento é realizado através de uma tecnologia alemã chamada PST, Pulse Signal Therapy. Ela irá gerar um campo eletromagnético externo capaz de ativar a produção de colágeno e cartilagem pela articulação tratada. Seus principais benefícios são o alívio da dor, melhora da amplitude de movimento e ganhos em qualidade de vida. Seus principais, o alívio da dor, melhora da dor, melhora da dor, melhora da dor, melhora da dor.